Vamos com o Alfredo Neto novamente, vamos com o Alfredo. O Alfredo volta agora na nossa programação, trazendo mais informações do setor policial que foi bastante movimentado neste final de semana em Três Lagoas, né Alfredo? É com você. É, Ana, é aquele velho ditado, cestou, o final de semana chegou daquele jeito. Tivemos um acidente com uma gestante neste final de semana, uma mulher de 26 anos que estava na garupa da moto do companheiro, do Amazio, eles estavam voltando da casa da sogra dela, da mãe do condutor da moto, quando ambos acabaram sofrendo uma queda de moto. O marido dessa jovem, que está gestante de seis meses, a mulher gestante de seis meses, o marido acabou batendo na trazeira de um carro que estacionava em um estabelecimento comercial na Avenida Ranulfo Marques Leal na noite de ontem, Ana. A gestante acabou sofrendo uma queda, teve ferimentos na face, escoriações pelo corpo. Aí, todo mundo ali preocupado com a gestante, mulher grávida, e agora chama a Samu, chama a bombeiro. O rapaz, pai da criança, marido da moça, montou na moto e ó, se escapendeu, deu no pé. A polícia militar foi chamada, compareceu no local. Populares anotaram a placa do veículo e tiraram foto da moto e repassaram para os militares. Agora, esse rapaz poderá responder pelo crime de omissão de socorro e deixar o local de acidente após o fato ocorrido e terá que responder o porquê deixou a companheira para trás lesionada. É um caso que não vai precisar dela fazer representação. É claro que ela não vai fazer porque era o companheiro dela, possivelmente estaria com algum problema com habilitação, documentação do veículo e tentou deixar ali a cena do crime para não sofrer nenhum tipo de punição. Mas, infelizmente, acabou piorando a situação, porque uma simples infração de trânsito acabou virando um crime de lesão corporal e abandono de local de socorro e também omissão de socorro. Abandono de local de crime e omissão de socorro. Agora, o caso de polícia. E, Ana, tivemos um trabalhador que sofreu uma queda de aproximadamente 4 metros de altura. Um homem de 49 anos estava prestando serviço ali numa fábrica, ali numa empresa aqui de Três Agosto, no bairro Vila Nova, quando ele acabou caindo de uma escada. Ele instalava alguns equipamentos de madeira na parte superior de um baú de uma carreta, quando se desequilibrou e caiu da escada, batendo com a cabeça na calçada e sofrendo um traumatismo crâniano. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi chamado, socorreu a vítima em estado grave para o Hospital Auxiliadora. A vítima estava desorientada, com sangramento nasal, auricular e também na boca, o que mostra que teve um traumatismo crâniano extremamente grave. Os familiares, amigos acompanharam o trabalho do SAMU ali durante a tarde de sexta-feira dessa vítima que foi levada em estado grave para o Hospital Auxiliadora. Eu tentei procurar informações sobre o estado de saúde da vítima durante esse final de semana ali com o hospital, mas ainda não consegui para poder fazer a atualização sobre o estado de saúde desse trabalhador. Ana, tivemos ontem no finalzinho da noite, acreditando que o domingo iria terminar tranquilo, mas por volta das 23 horas, o corpo de bombeiros foi chamado para comparecer ali no Jardim Carandá, entre o Cemitério Municipal Santo Antônio e o Residencial Novo Oeste. Por lá, um homem de 38 anos acabou capotando um GM Classic de cor prata durante a tentativa de passar por um quebra-mola. O rapaz, que estava no sentido Novo Oeste, acabou passando pelo quebra-mola, batendo na traseira de um veículo GM Celta e capotando o carro. O corpo de bombeiros foi chamado no local pela equipe da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária, que estavam fazendo a fiscalização ali contra aglomerações. Assim que a equipe da Vigilância Sanitária e da Polícia Civil avistou o capotamento, já de imediato entraram em contato com o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros chegou a pedir apoio do SAMU, mas ao ver que a vítima estava consciente orientada, foi descartada a participação do SAMU e os militares conseguiram tirar a vítima após cerrar o parabrisa, retirar o homem de 38 anos e imobilizá-lo e levá-lo para a clínica da criança. A Polícia Militar esteve no local, conversou com algumas testemunhas e com o motorista e contou que depois de um desentendimento com a Amásia, ele estaria indo para o Novo Oeste, onde ele iria pernoitar ou residir. Não explicou muito bem se a casa era dele ou de algum conhecido, mas ele iria dormir por lá, quando acabou acontecendo esse acidente. Já o condutor do outro carro, o Celta, que teve aí a colisão na parte traseira do carro, o motorista acabou dando no pé também. Não esperou a chegada da Polícia Militar, alguns populares o ajudaram a dar tranco no carro, porque o carro havia morrido, desligado. Depois que conseguiram fazer o carro pegar, o rapaz foi embora e deixou ali o outro carro com o passageiro dentro, capotado, na rua Kixer Amobim. Ana, e tivemos outras ocorrências de pequenos vultos, como violência doméstica, ameaça, apreensões de contrabando por parte da Polícia Militar aqui em Três Aguas. Essas que a gente vai aí descepar durante o dia no JP News e também nos outros canais de comunicações do Grupo RCN de Comunicação. Mas as mais graves foram essas que trouxemos aqui no RCN Notícias. Ana Cristina? A CIDADE NO BRASIL